Ué, por enquanto, gente, eu tô aqui nesse jogo que tá tudo normal, né, ó E... ó, tá dando uma guerra lá na frente Nossa, o cara pegou outro lá na frente lá, ó, que violência, velho Meu Deus E isso aqui tá terrível, gente, ó Vocês veem aí que eu tô com a aparência de fraco, né Tô escondendo o meu verdadeiro poder que eu vou mostrar pra vocês ainda nesse vídeo, tá E tá tudo normal, ó, não tem ninguém ali que te esconder atrás das árvores ali, ó Tem ninguém que te esconder atrás das árvores ali, ó Tá de boa, isso aqui Que isso aqui? E aí, mano? O que é isso aí? O que é isso aí? O que você tá fazendo aí atrás? Ai! Caramba! Ele pegou no amigo, eu não vou deixar Vem aqui! Ele tá correndo de mim, o cara correu de mim Ah, venha! Vem! O cara correu de mim, ele tá com medo Meu Deus, velho, que cara chato, velho Foi só me matar E bom, gente, eu fiquei muito forte E eu quero mostrar pra vocês e pro Simpli também, tá, gente? Ó, o canal dele tá na descrição Vai assistir o vídeo lá que eu fiz com ele, tá bom? Vai tá aí pra vocês E é isso, velho Ó, ó, tamo preparado aqui Isso aí, galera E deixa o like aqui Lá também, hein? Ó, eu sou o professor dele Ele tá muito poderoso, muito forte, ó Então você tem que ver, né? O progresso dele aí, ó Ó, 4 mil Pensa um cara que é perigoso hoje em dia Não pode sair na rua, não Senão você me dá de cara que esse cara aqui já era pra você Então não esquece, esquece Acabou, acabou Eu sou muito forte 3 mil de dano? Caraca, velho Ó, meu dano, ó É bem menos que o dele, ó Olha isso, velho Só isso Ah, você Você perto de mim é um noob, né? Eu sou um noob? Opa, boa Emília, se não, cara Ó, você tem que aprender, ó Esse sextilhão seu aí Não é de nada, não, pô E bom, gente Olha só a quantidade de poder que eu tenho aqui Vou revelar, tá? Vou apertar aqui Pronto Eu treinei durante dias Tá um evento de 5 vezes mais Então Isso tá ajudando muito, tá? Então, ó Antes de tudo Eu já queria pedir pra você Inscrever no canal Deixar seu like E ativar o sininho das notificações, tá bom? É tipo um combo Sabe quando vai comprar um lanche E você compra ele já completão? Então é tipo isso, entendeu? Você tem que deixar o like, escrever E tá ligado já, né? Esse é o meu poder 18 sextilhão Então é Eu acho que é assim que se diz Se pronuncia, né? Não sei Sextilhão, sextilhão Sei lá Mais ou menos isso aí Então Olha o tanto de poder que eu tô, velho Eu tava em QN A última vez Eu nem lembro Eu nem lembro quando eu contava de poder Era, era, era Acho que era 8 800 QN Que era Aí não tinha Não tinha? Eu acho que era Deve ser mais ou menos Ou não Era muito, muito, muito Você até falou Nossa Eu lembro Foi muito forte Então aí você vê aí como é que tá, né gente? Eu vou mostrar pra vocês O que que eu fiz pra ficar tão forte assim, tá? Já usa meu código como apoiador aí Assim que vocês forem comprar Robux É só vocês irem lá E colocar em Party Blox Pronto Assim você já vai tá me apoiando como O seu youtuber favorito aí no Roblox, tá bom? E bom Pra vocês terem ideia, gente O que eu treino mais aqui O que eu treino mais pra ficar mais forte Muito mais rápido É basicamente Espada e durabilidade, entendeu? É o que eu tenho mais poder aqui Espada e durabilidade O meu chakra é só 116 QN E a minha strength É só 17 QN Eu tô upando a strength agora Pra me pegar o próximo rank, né? Que tem aqui Não sei se é rank ou se é título Que chama Mas basicamente é isso que eu vou ter que fazer, entendeu? Mas eu treinei mais durabilidade e espada Pra depois treinar o restante Então vocês focam em duas coisas, gente Pra você ficar mais forte e mais rápido Se você focar nas quatro coisas Você vai ficar muito forte? Vai Só que vai demorar mais Por que que eu treino espada e durabilidade? Porque, gente, ó Espada não precisa de local de treino Pra upar mais rápido, né? Espada é só você trocando de espada e pronto, entendeu? Então já fica esperto aí, Sinclair, pra entender, entendeu, véi? Tô entendendo Tô sacando aqui Tem que ter a espada Isso, ó Por exemplo Tem um lugar que é de durabilidade Durabilidade você não precisa ficar assim, ó Então é muito bom Porque você treina espada Eita! Subiu, véi Eu ia mostrar como é que faz Toma 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 Derrubei os três aqui agora Meu Deus Que isso, meu lindo Esse cara tá vendo meu poder Deixa eu esconder aqui agora Então, basicamente, o que eu faço É isso Eu treino, ó Espada e durabilidade ao mesmo tempo Isso dá muito poder Gente, faça missão Se você tem tempo pra fazer missão Faça missão Foque nas missões primeiro, entendeu? Dependendo do que seja Treinar strength Treinar chakra Faça missão Porque missão dá Ien, principalmente de espada De espada dá muito Ien Olha só, gente Dá nove bilhões de Ien pra mim Então se eu comprar Qualquer coisa que seja aqui Na minha parada aqui Você não vê que Ien Nove bilhões de Ien É muita coisa pra mim, entendeu? Bagassaram você de novo aqui, véi De novo? Não vou deixar não isso Olha, ó Partiu no meio aqui já Eu queria usar o O pé do papel e tesoura Mas não vai dar certo não Você é tipo aquele irmão mais velho Que protege É, então tem que proteger Aqui Mas tá difícil aqui, hein Tá chegando aí, tá chegando Pega aqui, ó Olha o cara vindo Corre Peguei ele Peguei ele Eita Cara, não tem dó É basicamente, gente Eu peguei Olha só Pra vocês verem como que eu farm rápido Também em boss Pra conseguir habilidade O que eu recomendo pra vocês Eu peguei agora No passe, né Que é o personagem Que eu mais tô usando Que ele dá muito ataque pra mim De espada No caso é o Zenitsu Sei lá O nome dele é esse aqui Tá vendo? Zenitsu Mas no anime é diferente Só que eu não lembro o nome dele Como que é no anime Então tá aí, ó Esse aqui que eu uso Pra farmar também Espada E farmar durabilidade Ele dá 99% de treino Na espada E do durabilidade Ele dá 70% Então o treino dele também Entendeu? Então se eu uso ele, gente Uso essa habilidade Não é? Essa outra Cadê? E agora? Não Eu usei a outra habilidade Sem querer Deixa eu apertar aqui de novo Eu não tô conseguindo Desativar essa habilidade, gente Me bate aqui rapidinho Deixa eu ver se ele vai conseguir Fazer alguma coisa, gente Me bate aí Vem cá, vem cá Tem esse jeito até o final, gente Pra me dar dica pra você Me bate aí Olha aqui, olha pra mim Se prepara, hein Se prepara que vai doer Sai pra fora Vem me bater Isso, bate Vai doer, ó Por que essa habilidade não ativa? Eu não tô entendendo Por que ela não fez nada Deixa eu devolver aqui O poder pra ver Nó Ô, o que que? Aí, tá vendo, gente, ó O que aumenta aí, ó Deu 7 7 6 milhões a mais aí, ó No meu ataque de espada Tá vendo? A diferença que dá Então, com ele aqui Que eu consegui Ou qualquer outro que seja Pra você usar pra farmar Ou seja, pra dar dano No boss, por exemplo Então, eu uso Esse modo estilo de espada Esse estilo de espada aqui É o da lua, tá, gente? Eu acho que deve ser da lua O nome chama Então, vocês veem aí, ó Que com isso aqui E a letra M Que eu não tô conseguindo Desativar isso aqui, ó Desativei Desse jeito aqui, ó Vem cá, Sincrive Deixa eu mostrar pra você Nessa forma que eu tô aqui, gente Eu consigo derrotar esse boss facilmente Só que tá em progresso agora E eu acho que vão demorar um pouquinho Esses caras são muito fracos Meu Deus Vou explicar pra vocês outra coisa Enquanto isso, gente, tá? Pronto A classe, né? É classe Esqueci o nome disso aqui, gente Mas é classe Pra você ter a classe Também precisa disso, né? Então, o que eu falo pra vocês, ó Todos os pontos iguais Que nem eu Tenho tudo o que precisa Só que eu não tenho o Strange ainda, entendeu? Então eu levo um tanto de um Bastante Que dá pra mim upar Que seja rápido E depois eu upo o outro um pouco Por exemplo, ó De durabilidade Eu tenho 6 xilhão já Então a outra habilidade Que eu poderia ter já O Kaioshin O Kaioshin já poderia pegar Com certeza Que precisaria de 6 xilhão Acho Pra conseguir fazer Então a habilidade Que o Kaioshin Eu tenho garantida já Essa daqui, gente O preço de QN Se você ver a diferença Só que isso aqui, gente Dá muito, muito IEM pra mim Então o IEM também É muito importante Pra você fazer o Upgrade, entendeu? Pra você vir aqui no status E dar esse Upgrade Só que se você gastar Todo o seu IEM Em coisas variadas Você não vai conseguir Upar tão rápido, entendeu? Então se você upar tanto um Você vai olhar E vai pensar tipo assim, ó Eu já tenho muito desse Então agora eu preciso Fazer o Upgrade do outro Que é muito mais barato E fica mais fácil Você upar também depois, entendeu? Basicamente é dessa forma Que eu faço Essas sequências Pra quem não entendeu Vai fazer um teste Mais ou menos Como é que funciona, entendeu? Você vai fazendo Upgrade De uma coisa e de outra Você vai entender Quão mais rápido Você vai ficar forte Por exemplo Vocês viram esse dia aí Quanto de poder que eu tinha Agora é o tanto Que eu tenho agora Então é muita coisa E também eu faço muito Enfrento o boss E essas coisas assim Vamos entrar aqui no boss Pra você ver Olha só A diferença Os caras estavam aqui no boss, né? Sofreram muito Pra derrotar Que demorou um pouco aqui agora Mas olha o tanto Que eu vou fazer Eu e você junto aqui Pra você ter ideia E eu tô lerdo Não, não dá conta Não venha Olha o tapa Que eu dei nele aqui, ó Olha o tapa Que eu dei nele aqui De jeito que eu tô lerdo Porque eu diminui minha velocidade, tá? Isso é um problema Porque eu preciso estar rápido Então Upas ou velocidade também Se eu salto Pra você conseguir derrotar O boss fácil, tá? Se fosse alguém normal Eu já teria morrido É que eu tô usando a habilidade ali, né? Que essa daqui, gente É da defesa Ou seja Missão Tudo é missão Façam missões E missões Você vai conseguir concluir Eu derrotei aqui Naquele boss lá O último Que é o boss que spawna Que de hora em hora Eu acho que Pra que vocês não sabem Eu acho que Depois eu faço um vídeo Mostrando mais ou menos Como é que funciona ele Mas acho que Vocês já sabem Que boss que eu tô falando Entendeu? Que é do Do Black Clover, né? Aquele demônio lá Então é basicamente isso Ele spawna lá E eu acho que vocês sabem Que boss é esse Então vem pra cá Pra você ver o negócio agora E olha só, gente Eu tenho quase todos os poderes Entendeu? Dessa forma de treino Que eu uso Eu matei você sem querer? Foi? Não! Foi sem querer Meu Deus Eu tenho quase todos os poderes Virabilidade, gente Eu posso ter todos aqui Tá vendo? Fato só esse aqui Que é enfrentando o boss Só que eu não quero Porque é um modo defesa Meio fraco, né? O modo defesa mais top Que eu tenho É esse explosivo e nova aqui Ele dá 50% mais, né? De defesa, cara Então é muita coisa mesmo Entendeu? Eu tenho quase todos os poderes De chakra também Eu vou pegar com o boss, né? Tem um ice aqui Que no caso Era de... Esse ice aqui Ele era do... De um boss lá de Natal Esse outro aqui Infernal Fireball Eu já desbloqueei também, né? O boss dele Que é o boss lá de cima Vocês podem ver ali? Cadê? Deixa eu ver Ali, ó Onde tá rachado ali, ó Eu consigo desbloquear o boss lá também Eu posso enfrentar ele a qualquer momento O boss secreto Esse aí é o mais secreto que tem É o mais difícil de pegar Mas eu posso mostrar pra vocês em vídeo Depois como fazer Mas isso aí, ó É meu novo poder, cara Eu tô muito forte E dê a dica do que eu faço Entendeu? A sequência que eu faço Pra conseguir tanto poder Missões é importante Faça todas que vocês conseguirem Porque você vai ganhar Muito IEM fazendo isso Entendeu? E, né? É bom É bom farmar desse jeito E olha só como eu tô lindão aqui Minha capinha nova Tá vendo aqui? Esse aqui é o poder do coelho Que eu consegui do boss coelho Esse aqui, ó Era brincadeira Você sabe, né? Que eu tava brincando Quando eu falei que você era fraco Não, não, pô Agora já era Aqui, ó Vem cá pra você ver aqui Ó Dois sextilhões De dano que eu dou Com esse poder dele aí Novo, entendeu? Aí, ó Olha a diferença Deixa eu ver Faz de novo aí Olha a aura, gente Eu consegui Eu consegui a Choque Inferno Boreaura Que no caso é fazendo as missões também Pra desbloquear o novo boss Só que eu não tô conseguindo ver ela Ela aqui, ó Que tá bugada Essa barrinha Nossa, ela buga Dá uma raiva Um ódio no coração Parece assim Mas é isso Do jeito que tá aí, ó Então eu tô bastante forte aqui, ó Tem um cara que tá Mesma aura Tem uma aura aqui que eu tenho Também ele fez missão, ó Ele só tem trilhões de poder Eu conseguiria, gente É sério Eu vou começar uma conta do zero Sem poder nenhum E mostrar pra vocês Que eu consigo ficar muito forte Muito rápido, entendeu? Pegar trilhões Bilhões de poder Até se eu quiser Então, ó O carinha aqui, ó Tá milhões aqui, ó Ele tá fraco assim Porque ele quer, velho Olhando pra ele Já sei o que poderia melhorar Entendeu? Pra ele ficar mais forte O que ele tá fazendo aqui ainda? Por que ele não foi farmar? Por que ele não foi fazer missão? Tá aqui fazendo o que ainda, entendeu? Tá fazendo o que aqui? Não tem lógica Tem outras pessoas Que ficam perdendo tempo Vai lá Faça missão Enquanto você tá dentro do jogo Não fica enfrentando o boss Ah, eu quero poder, eu quero poder Pega poderes depois Farma primeiro, entendeu? É assim que funciona Então, é isso que dá bom, entendeu? O boss pode esperar Os poderes do boss pode esperar O que vai garantir Sua força aqui Vencer alguém Vai ser o poder mesmo A força de combate mesmo Não a habilidade, no caso É a força de força mesmo Então vocês veem aí, ó Que fraco eu não sou Ah, eu posso ter pouco strange Pouco strange e pouco chakra Mas fraco eu não sou Porque minha maior defesa Que tem é a durabilidade ali, né, velho? Então não tem erro nenhum Tem que ser alguém Com muito mais Sextilhões de durabilidade que eu Entendeu? Por exemplo, ele tem mais Que isso em espada Por exemplo, eu tenho mais que isso em espada Na espada eu tenho 10 sextilhão Na defesa eu tenho 7 sextilhão Então se eu enfrentasse alguém Com esses 7 sextilhões Igual eu tenho aqui Eu conseguiria vencer Basicamente isso Então vem aqui, ó Toma, pra finalizar o vídeo Meu Deus Eu tô muito forte Olha só Os meus poderes Meu Deus Peraí que eu fiz alguma coisa Que eu não entendi nada aqui Ah, eu virei uma raposa do nada Mas então é isso, gente Esse foi o vídeo pra vocês Espero que tenham gostado Tamo junto Ficou só a jaqueta ali pendurada Você tá vendo ela? Tô vendo só a jaqueta Só dá tudo Deixa eu usar uma habilidade Que legal Vou pegar a espada aqui, ó Toma Então nós tamo junto Até a próxima Falou Falou Sem clima Falou